Oi, tudo bem com você? Hoje você vai descobrir como você vai se comportar diante daquela situação tão desagradável que é o bloqueio do alecrim dourado, sabe? De repente você pegou o seu celular e já não estava mais ali a foto do abençoado, você tentou enviar uma mensagem e essa mensagem já não deu mais entregue. Você ficou até esperando ali para tentando se confortar de alguma maneira achando que poderia ser falta de internet, por alguma razão ele não teria internet naquele momento mas com o passar do tempo você descobriu que realmente não era a conexão dele que estava fraca e que não existia e sim que ele havia te bloqueado. No vídeo de hoje você vai descobrir como você vai se comportar diante deste fato. Eu sou Nelma Albuquerque e eu sou psicanalista clínico também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Eu também hoje eu estou aqui no 10 para meia noite mas antes eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo muito obrigada de coração. Também quero te convidar para fazer parte das nossas redes sociais do canal Nelma Albuquerque e Jobra Albuquerque. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo. Lembrando que sugestões para os próximos vídeos é muito importante também, tá? Então vamos descobrir como você vai agir de agora em diante quando isso acontecer com você. Olha só, eu sei que tem muitas mulheres que me encaminham mensagens perguntando Nelminha o porquê que isso aconteceu? O que fez ele agir dessa maneira? Gente, a resposta, a gente vai falar questões de deduções, o porquê que pode ter sido isso, agora o fator principal, a realidade, o que realmente aconteceu, só essa pessoa e quem sabe talvez você também pode ter essa certeza de que fato, qual é a realidade de tudo isso porque eu não estava lá, nem você também, você não sabe o que passou na cabeça dessa criatura pelo fato dele ter bloqueado, compreende? Às vezes o homem ele entra dentro de uma relação querendo apenas curtição e percebe que aquela mulher está envolvida demais e aí ele vai lá e bloqueia outra situação é que ele já tem uma outra pessoa e aí quando ele percebe que o relacionamento está ficando muito intenso, está engatando demais aquela história ele sente o perigo e ele fala assim o seguinte, pensa com ele mesmo eu estou arrumando um tremendo enrosco para a minha vida eu vou dar uma segurada aqui, eu vou eliminar essa pessoa e aí ele começa, prefere tirar você da vida dele começar uma nova história porque geralmente pessoas que agem dessa maneira não param por aí, larga você, pega outra e fica nessa função toda porque como diz o ditado, pau que nasce torto, morre sempre torto dificilmente vai mudar a não ser que ele realmente queira transformar a história dele então, olha só, está acontecendo isso com você a primeira coisa que você precisa fazer é não entrar em desespero não achar que você é a culpada dessa história não trazer essa culpa para você gente, cada pessoa tem uma maneira de lidar cada pessoa tem uma escolha na sua vida se ele escolheu tirar você da vida dele ok, agora você vai querer ficar ali sempre ao lado dele mesmo ele não desejando a tua presença você vai forçar isso de verdade mesmo olha, eu não te quero aqui ao meu lado e você mesmo assim, você vai querer estar ao lado dessa pessoa? não então, com isso, você vai olhar para você e falar assim não, ele não deseja eu não vou trazer essa culpa eu não fiz nada de errado então, vida que segue tirando a culpa para cima de você tirando essa culpa de cima de você você vai trazer uma paz tão grande para a sua vida que você vai falar assim nossa, me sinto bem mais aliviada com isso, você não cria aquele medo de se envolver com outras pessoas e achando que isso vai acontecer novamente porque a mulher começa a criar traumas e achar que os próximos relacionamentos serão do mesmo jeito e isso não será, não é assim não leva essa culpa para você a outra coisa que você precisa fazer também é não ir atrás dessa pessoa procurar meios de falar porque eu vejo que tem muitas mulheres que compram outro número de telefone compram o chip colocam ali ou pedem o telefone da amiga emprestada liga para ele e ficam insistindo naquela história olha só, o bloqueio por si só já é um sinal eu não quero eu não quero comunicação com você eu não desejo falar com você o porquê que você está vindo atrás o porquê que você está insistindo para você ser bloqueada novamente então não entra nessa não procura telefone de ninguém emprestado para você ligar para ele não faça isso apenas uma vez é o suficiente para você tomar uma decisão também apenas uma vez é o suficiente para você sair dessa história eu estou aqui para te ajudar fortalecer a sua vida para você se sentir uma mulher confiante uma mulher que fala assim eu sei a hora também de sair de cena se você não me deseja ok eu aceito a sua decisão eu não vou insistir você vai saber estar ao lado de quem realmente deseja estar com você outra situação é que você precisa fazer parte aqui da nossa família caso você não seja inscrita seja muito bem-vinda continue fazendo parte da nossa família tá sugestões para os próximos vídeos comentários, like tudo isso é muito importante para o nosso crescimento e para finalizar o que você jamais tem que deixar de fazer é de seguir a sua vida e ficar ali estagnada na esperança dessa pessoa te desbloquear achando que de uma hora para a outra ele virá e vai se tipo assim me desbloqueou eu vou entrar em contato com ele agora vou conversar normalmente como se nada tivesse acontecido e você te desvalorizando não você vai continuar tua vida e de preferência dar oportunidade para outras pessoas porque só assim você vai sentir o quão amada você é o quão desejada você é e olhar todas as características pelas quais até este momento talvez você não tenha enxergado que você tem um potencial incrível de ser desejada de ser vista com o olhar de uma mulher tão incrível que realmente você é e você está ali deixando passar por causa que você está na esperança de um telefone de repente você acordar e está ali desbloqueado e ver a fotinha deste ali cri dourado procure o outro e vai ser feliz dar continuidade na sua vida eu sempre falo vai ser feliz mas a sua felicidade não pode de maneira alguma depender do outro a sua felicidade ela tem que vir de dentro tem que depender de você não da existência de qualquer outra pessoa na face da terra eu sou Nelma Buquerque grande beijo para você amor e paz e aí eu sou Nelma Buquerque